E até o próximo episódio da nossa emocionante saga aqui em Pokémon Firehead Monotype Desafio Pokémons Insetos. Que título longo, enfermeira, já parece título de... Aquelas visual novel, não visual novel não, light novel japonesa, que é... Eu fui pro outro mundo e descobri que a minha mãe era minha sogra. Agora eu tenho duas mães, não é uma coisa assim, sabe esses, enfermeira.